e é essa fase aqui essa mostra após o canal se aprovado ela abre essa tela aqui ó ó então mostrando aqui essa tela de depois que o canal é aprovado e aceito o programa parceiro do YouTube a gente recebe esses boas-vindas do YouTube para você ganhar dinheiro com seu canal no YouTube então é uma benção do céu ver hoje o nosso sonho ser realizado que é monetizar esse canal que é gerar receita esse canal e agora é só trabalhar para a gente sentar aí chega lá no desempenho do nosso canal o que é o que é o mais importante notícia do campo vai a batalha dos trabalhos gravar vídeos e gerar a nossa receita porque todo trabalhador merece o seu né o ser remunerado e o seu ganho como a gente pretende trabalhar com o YouTube gravar vídeos e passar a informação para vocês todos que estão nos acompanhados muito obrigada que eu vou mostrar um pouco mais como é que fica no canal depois dele aprovado né vou mostrar aqui a plataforma de vídeos como é que os vídeos fica ele depois de aceite e o infrazinha de um vídeo monetizado no canal é que a gente tem a setazinha verde né E aí o canal está pronto para aí a batalha agora vamos correr atrás de notícias e de vídeos para que o público possa receber o melhor conteúdo que a gente possa gerar e aí passar por nossos amigos e inscritos do nosso canal e fazer sucesso e a meta é ganhar alguma coisa com YouTube porque não é fácil mas não é impossível para que aqueles que queiram correr atrás de seu objetivo parabéns e tchau tchau fique com Deus preparar o canal e enviar um pedido para aprovação que é aquela a meta que eu expliquei de quatro mil horas do canal assistido e mil inscritos e aí a gente criou eu mostrei como criar a conta do AdSense e hoje recebo a notificação a menos de cinco dias que eu mandei o pedido e aqui recebo a informação e os parabéns de que meu canal foi aprovado muita alegria por isso que eu quero aqui é dividir essa minha alegria do meu canal aprovado a partir de hoje não há licença né hoje passa a gerar dinheiro meu canal no YouTube então quero aqui agradecer a todos que se inscreveram e ter o apoio ao meu canal e aí a partir de agora a gente nós vamos trabalhar e vamos se dedicar cada vez mais parabéns com o nosso canal nosso trabalho aqui tá aqui ó a mensagem parabéns e parabéns seu canal no YouTube Notícias no Campo foi aprovado para o parceiro do YouTube e agora você pode poderá gerar receita então gente e é um trabalho é uma é uma uma meta que cada um dos novos YouTube existem tem que enfrentar então aí a passar por toda essa essa prova nessa meta que é chegar lá trabalhar com seus vídeos trabalhar mostrar o que você tem de conteúdo de é do seu desempenho do seu trabalho ser criativo gravar vídeo persistir pedir os amigos para se inscrever divulgar postar acreditar que um dia seu canal será aprovado como o meu tá sendo aprovado agora então quero aqui deixar um abraço a todos e meus parabéns a todos aqueles que acreditaram que se inscrever no meu canal que me deram essa ajuda e aí meu canal hoje a gente tá pronto para gerar receita obrigado a todos e fico com Deus